Antes de apresentar os nossos irmãos, amanhã vai estar conosco o evangelista Orlando Gulonda, lá da Angola, no culto de missão, todos são convidados para estar aqui conosco, foi o evangelista Orlando Gulonda, pregando a palavra amanhã à noite no culto de missão, ele que é o angolano e Deus usa o angolano também, africano, mexicano, dolinguiano, amém? Nós queremos avisar também que este mês nós vamos fazer alguns trabalhos de avivamento espiritual, e domingo que vem estará conosco o evangelista Jonas Farias, pregando a palavra do Senhor, e a cantora Magali de Jesus, e nós vamos orar para Jesus batizar com o Espírito Santo, domingo à noite, e eu creio que quem não é batizado com o Espírito Santo, vai ser batizado com o Espírito Santo. Queremos apresentar com muita alegria os irmãos Viana, o pastor José Carlos e o pastor Davi, o pastor José Carlos mais velho e o pastor Davi mais novo. É, eles estiveram conosco aí, acho que faz uns quatro anos atrás, logo nós chegamos aqui, primeiro encontro em missão, eles estiveram aqui cantando, pregando, e por onde a gente passou, os irmãos Viana sempre nos acompanharam, e nós temos uma história, né? E eu empurrei o chevetinho deles. Chegou na penha não pegar o mamãe naquele trem, daí nós foram empurrados, o chevetinho, até que pegou, né? Só no trem que ele pegava, né? Amém. Quantos estão felizes com a presença do Senhor? Amém. Daqui a pouco eles já vão estar cantando, pregando, fazendo tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Também está conosco o Marcel Berli, família de Barra Velha, onde estão os nossos irmãos. Aí estão, Deus abençoe, são bem-vindos. Também o Eliel, que veio do Rio Grande do Sul, está de mudança, onde está o Eliel, está lá, Deus abençoe, né? E o Paulo de Joinvique, que nos visita também, onde está o Paulo, está lá, Deus abençoe, todos aqueles que estão nos visitando. Nós vamos nos colocar em pés, e vamos saudar com a saudação de Boas Vidas, e depois nós vamos cantar o louvor, e com este louvor nós vamos fazer algo já. Porque eu sei que cantor e pastor não gosta de plegar e nem cantar para tirar o ferro. Mas o carro do Davi e do Becarra não anda com água. Tem que botar combustível. E nós queremos botar combustível porque amanhã eles têm que ir para a Floresta, e a maior coisa. Nós estávamos plegando e cantando. Então, nós gostaríamos de colocar gasolina no carro deles. Ajuda eles. Depois eles têm o material lá atrás, que vão estar atendendo os irmãos. Mas eu gostaria de pedir a tua oferta agora. Eu gostaria de abençoar. Você já meteu a mão no bolso? É dando o que recebe. E se recebe. Né? Uma irmãzinha falou aqui para mim esse dia. Pastor, força mais a barra e pedir. Porque nós queremos contribuir para ser abençoado. Se eu não força a barra, aí a gente não contribui, não é abençoado. É fazendo a tua parte. Você vai ver. Daqui um dia nós vamos escutar um testemunho aqui, que você vai ver o que é. O que Deus fez na vida destas pessoas. Né? Eles diziam com o dízimo e ainda estão o dízimo das primícias. Né? Eles tiram um dia por mês, todo o trabalho, dentro dela, daquele dia, é para a obra, é a primícia. E eles estão sendo abençoados por Deus cada dia mais. E nós queremos ver o povo de Deus sendo abençoado. E é desta maneira. Se você não contribui, você recebe o salário e o saco escurado. Você pensa que está indo bem. Mas daqui a pouco o pneu fura. Daqui a pouco está manquejando. E daí não reclama. Né? Um dia um camarada lá em São Lourenço ficou bravo com o obreiro. Porque o obreiro disse, se você não dizimar amanhã o motor da máquina lá da... que tira a leite lá da... Vai queimar! E ele saiu meio bravo lá. E o outro dia ligou, quando ligou o motor, era só fumaça. Né? Alguém leva! Deus não dá pra você administrar aquilo que não é pra você administrar. Amém? Você já tomou a tua oferta? Pai eterno, que estamos diante da tua presença, onde teus filhos vão contribuir com a tua obra. É o que eu te peço no teu nome. Amém? E amém. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém. Enquanto você canta, os arrecadadores estarão passando aí. Um dia por dia. Que não há? É o que eu te peço lá, que nem faltou. Tu é o que eu te peço, que nem faltou. Sua luta entrei e morte, e as urnas do Senhor O pau não te desagrar, que o Senhor vai chegar É que o mundo fará, que o Senhor se derrota a luz Tu é meu amor de que grey e twelve, que o Senhor O amor se derrota a luz, que o Senhor se derrota a luz Aitos e destino que Deus te desagrou A tremrer, que o Senhor se derrota a luz Amém! Neste momento, em pé como nós estamos, vamos receber os irmãos Viana que vão estar cantando, pagando, orando, fazendo tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém! 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 que está com os irmãos, né? Pastor Gilmar, quando eu falei para ele, pastor Gilmar, nós vim para Florianópolis, recebe nós um culto aí, pastor, com alegria, né, irmão? É bom, pastor, a carta falou de você deixar um bom lasco, né? E ser crente de verdade, né, irmãos? Ser adorador de verdade, estar aqui para adorar a Deus, e eu, pastor, a carta, temos assim, um objetivo de almas, irmãos. A nossa preocupação, pastor, é almas, né? Quando que vem alguém aceitando Jesus, voltando para Jesus, alegra o nosso coração, né? Isso alegra muito nós. E estamos aí, com o pastor Carvalho, já um ano pouco parado, né? Viajamos, domingo, agora fomos a Júlia e Vila, cantar o que passou de ser meu pior, cantar um trabalho ali domingo, e começou a massagem de novo, fazendo a honra de Deus. Fiquei triste, irmão. Vou falar, galera, para os irmãos, o dinheiro, eu nunca deixo faltar, o pão, eu nunca deixo faltar, porque é a nossa mesa, eu nunca, nesse ano pouco, porque ela fez por causa das almas, eu falava, meu Deus, não estão viajando, não estão ganhando almas para o reino de Deus. Mas agora, nesse domingo, Deus nos falou 14 almas antes do dia. Alegrou o nosso coração, já valeu a pena, e estamos fazendo a honra de Deus, viajando com muito carinho. Deus abençoe. Para cada um de nós, Deus tem um projeto. O difícil é entender o que Ele quer de nós. Quando você entende o que Deus quer, pronto. Você tem que entender os projetos de Deus na sua vida. Vamos louvar a Deus. Aleluia. Aleluia. Você pode até dizer que está tudo acabado E olha, mas não vê um amigo do seu lado E pode até sentir-se como pó da terra Você pode até dizer que agora não tem jeito Que é grande demais a dor do seu medo E pode até pensar que já perdeu a terra Você pode até dizer que está tudo acabado E olha, mas não vê um amigo do seu lado E pode até sentir-se como pó da terra Mas quero te dizer que ainda é estilo meu Não pense que o teu grande amigo te esqueceu Eu posso estar calado, mas estou te vendo E é do pó que eu faço o vaso valoroso E o teu estaria o vaso precioso Por onde tu andares, andarei contigo E você tem que entender Fui eu quem te escurei, fui eu quem te chamei No meio da batalha não te deixarei Foi teu pai de verdade, não esquece o filho Você tem que entender Sou Deus que não tem certo Alguém com a multidão E transformado em rimo de frica o pão Sou eu quem te segura o filho em minhas mãos Sou Deus e Abraão Você pode até dizer que agora não tem jeito E é grande demais Adorei o peito E pode até pensar que já perdeu a guerra Você pode até dizer que está tudo acabado E olha, mas não vê o amigo do seu lado E pode até sentir-te como pó na terra Mas quero te dizer que ainda é estilo meu Não pense que o teu grande amigo te esqueceu Eu posso estar calado, mas estou te vendo E é do pó que eu faço um vaso valeroso Filho, tu és pra mim um vaso precioso Por onde tu andares, andarei contigo E você tem que entender Fui eu quem te escurei, fui eu quem te chamei No meio da batalha não te deixarei Foi teu pai de verdade Não esquece o filho Você tem que entender Sou Deus que no deserto é tão negro a multidão Que traz falado em rimo de frica o pão Sou eu quem te segura o filho em minhas mãos Sou Deus que abra Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Calma aí assim a mãe Irmãos, estamos transmitindo aqui para o nosso Youtube Pelo Facebook Pela página de Monsiana Pela TV Viana Muita gente, essa aqui da gente aí Chegamos um carro a 5 mil pessoas 10 mil pessoas Então muita gente fica no quarto da puta em casa Do Brasil todo assistindo a gente E vocês podem depois entrar lá Monsiana, nossa página Vai ter tudo lá Uma vez Arroba aí Irmãos A igreja Nasceu de Deus Aqui faz um ano e meio De jeito que não usa o prefeito O cabelo está ali Interruzado Vamos botar na praia Tem uma lesiga Não acontece isso É A igreja Nasceu de Deus Nasceu de fogo O dia que nós estávamos Que é o Pabuzinho da Arpa Nós perdemos a nossa identidade Parabéns, pastor E eu e Davi Nascemos na igreja Escola americana Não tinha culto na igreja Não tinha culto doméstico Para nós E eu já pegava lá Pegava uma Estúva Pegava cabelo Pegava microfone E pegava E eu já pegava Desde aquela época E Deus Ordeu para nós E eu lembro Que nasceu para a igreja E você não via Para se encher Você já era Cheio de graça Você chegava no culto Assim Podia cantar Errado Podia cantar Desafinado Você queria dar glória E a verdade Adianta cantar Afinado E sem opção A unção Para a diferença E nós nascemos Na igreja de fogo Né, Isabel É a igreja de fogo Foi essa que começou Na nossa carreira também Do fogo Foi aí Ó, que lindo Terceira É o IP nosso Foi lá Em Jerusalém Onde tudo Começou Foi lançado O fundamento E a igreja Cristo fundou É assim, ó Pelo dia De Pentecoste Houve a inauguração O fogo Desceu São os crentes Prima diferente Fala o caminhão É assim, ó Esse é o fogo Do poder de Deus Fogo e purificação Fogo que venha da glória Tirou pra fora E limpar o coração Aleluia Muitos irmãos Pegando saíram Dentro do peito A chama do poder É assim, irmãos Muitos doentes Muitos doentes Ficaram curados O paralítico O fogo Pôde correr Surdos O fogo O fogo E limpar o salário E o povo Exaltava Dando glória De Deus Aleluia Esse é o fogo Do poder de Deus Fogo e purificação Fogo que venha da glória Tirou pra fora E limpar o coração Aleluia Aleluia Eu choro esse tempo Que dó Aleluia Aleluia Eu com cinco anos de idade Vá usar o Espírito Santo Que coisa maravilhosa Foi em Vila Bairros Que cidades Pelo mar E pelas campinas Em toda parte Da igreja chegava Muitos milagres Aconteciam É assim, ó Eu vi um pouco Às vezes milhares As mãos de Deus Já se estendiam Onde passava Incendia o fogo É a igreja de fogo Mais de paz Que cia Aleluia Esse é o fogo Do poder de Deus Fogo e purificação Fogo que venha da glória Tirou pra fora E limpar o coração Aleluia Aleluia Onde estamos Agradecidos É incalculável Seguem purificação Seguem purificação Fogo que venha da glória Tirou pra fora E limpar o coração Aleluia 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 Aço de Deus Esses fórum aí Aleluia 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 Nós paramos Nós paramos Em março Quando aconteceu Essa pandemia Nós estávamos em Belo Horizonte Cantando no congresso Nós ia cantar Quarta-feira E quinta Sexta No congresso E quarta-feira O pastor No culto Já falou A partir da manhã Não tem mais congresso Fechou a igreja Coisa triste A gente tem uma tristeza No coração A gente foi pro hotel Ficamos até Lindo No hotel Esperando O voo pensando Que não ia conseguir voar Para casa também Embora Nós viemos para casa Tudo começou As agendas canceladas Ficamos cancelando Toda agenda Todo dia ligava O pastor cancelando E com razão Que não podia fazer Tinha um decreto municipal Algumas passagens aéreas A gente vem em casa Que não pôde voar Ainda Os pastores estão remarcando Para esse ano E Eu confesso Com o senhor Uma hora me deu assim Uma preocupação A gente É o cabeça da casa Você aumenta a casa E você tem que Colocar as coisas Dentro de casa Além de ser desinista Também E quando eu lembro Eu sou desinista Eu lembrei que Deus É fiel para conosco Eu confesso Que eu nunca Vivi tão bem Como eu estou vivendo agora Nessa pandemia Não faltando nada Em nossa casa Quando chegou Na pandemia Eu falei pro meu filho Que ele tinha que parar De fazer a faculdade Porque eu não ia poder Parar a faculdade dele E falei Meu filho Você vai ter que parar De fazer a faculdade Vamos trancar Na tua faculdade E assim que der Tu volta de novo Naquela semana Deus mandou uma pessoa Na nossa Na minha casa E falou Olha Eu sempre tive desejo De pagar a faculdade De João Sempre tive desejo Mas eu sabia Que você tinha condição De pagar Agora chegou A minha vez de pagar E eu vou pagar Não é só na pandemia Não Eu vou pagar Até acabar tudo A faculdade dele E se ele quiser Fazer outro curso Ele pode fazer Que eu vou continuar Pagando pra ele Vale a pena Deus não é fiel Irmãos Olha a pena Você diz Nisso Irmão Deus não é fiel Para conosco Deus fez tanta coisa Irmão Meu Deus Você menos esperar Quando você Vem falar Alguém Uma oferta Alguém Depositou algum Dinheiro Para você Sem você esperar Pastor Deus mandou pessoas Na nossa casa Na nossa casa Vem Nós falamos nada Vim aqui Para abençoar vocês Deus mandou aqui Só para abençoar vocês Uma coisa Amor Eu falo Para os irmãos Que eu estava Com saudade De viajar Muita saudade De viajar Estava na igreja Mas confesso Para os irmãos Que não faltou Nada em nossa casa Estamos muito felizes Tivemos uma perda Muito grande Nessa pandemia Que foi nosso pai Meu irmão Faz seis vezes Que nós perdemos Nosso pai Passa a pandemia Você falou no livro Isso aconteceu Oitenta e seis anos Não é Se morar Para lá e para cá Nunca deu uma vez Mas a doença Devo o pai Deus está no controle De tudo Você não tem o propósito De Deus em tudo E nós estamos Fazendo a obra de Deus Vamos continuar Fazendo com a alegria É verdade Porque eu e Davi Irmão Porque sabe que Ninguém fica rico No evangelho A gente vive do evangelho A gente tirou Nosso serviço Resenhando mais Do que ali Mas é assim A chama é essa Você assume Não é São trinta Oito anos Viajando para o Brasil Alguns lugares Alguns países Também Glória de Deus E Deus não tem Já falta nada Uma coisa certa Estamos caminhando Para o céu Graças a Deus Eu não sou crente Para ser famoso Nem rico Eu sou crente Para ir para o céu Eu não me abro Não do céu Desde que eu morre Desde que eu ando na igreja Desde que eu ando na igreja Perder o céu Não me rio nenhum Não é Toda essa pandemia Irmão É um sinal É Essa pandemia É um sinal Jesus está voltando E aí é o que a pessoa Olha para cima A vossa redenção Está próxima Não brinca Gente Pelo amor de Deus Não brinca As coisas de Deus Esse é um sinal É um sinal Do arrebatamento Da igreja Jesus está dizendo Vão se preparando Que eu estou chegando Só vai subir Se preparar Mais ou menos assim É daí Aleluia Vem nos caras Vão na vida Vem nos caras Vem nos caras Vem nos caras O canto de aleluia Porque essa igreja Vai desaparecer E o mundo sentirá demais A falta desse povo Que sairá da terra Para no céu viver Aleluia E muitos sentirão tristeza E a falta dos parentes E muitos assustados Vem tirar o perigo Aleluia E assim Jesus quis formar A arrebatar os crentes E muitos vão pensar Foi destruído Mas não foi não Jesus virá de novo Por quê? A arrebatar o sepulto Desperta a igreja Porque a beleza Que vai terminar E a qualquer momento E a qualquer momento Tudo se cumprirá O céu vai se abrir E a igreja do Senhor Andando se humilhar Aleluia E os que não reivindicaram E os que não reivind�os Todos têm suscititado É o primeiro Depois de nós Os filhos Estão transformados Vem para o Brasil Peraí Peraí daqueles que agora criticam os crentes, vão sentir o desejo de ouvir alguém pregar. E o mundo totalmente entregue as mãos do Antiquisto, e para salvar o corpo que aqui disse eu, para tentar justificar o arrebatamento, tirou então o mundo foi bem, foi de chuva, mas não foi não, Jesus virá de novo, reter a perna da seu corpo, a glória, descartar o que a igreja, porque a beleza se vai terminar, e a qualquer momento, tudo se cumprirá, o céu vai se abrir, a igreja do Senhor, cantando subida, Jesus virá de novo, arrebatar seu corpo, desperta a igreja, porque a beleza se vai terminar, e a qualquer momento, tudo se cumprirá, o céu vai se abrir, a igreja do Senhor, cantando subida, o céu vai se abrir, a igreja do Senhor, cantando subida, o céu vai se abrir, a igreja do Senhor, cantando subida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aqui está a nossa esperança, aqui está o nosso almoço, tá bom? Como nós somos criados na igreja, irmão, nós não temos filhos que hoje nem capaz, hoje ainda a coisa mudou, tomamos as coisas para melhor, a outra está pior, se escuta aí no hoje, se tu sabe se é íntimo, se é música, se o cantor é crente, se é íntimo, a coisa está feia, e eu, nas raízes, o que toca mais é o que parece humano, não é? A coisa está feia, irmão. E nós, como nascemos na igreja, a gente sente isso, sente, e nós não podemos perder a nossa identidade, as nossas narizes, e os que salvaram a nossa família, não é? Salvaram a nossa família, foi o casal de Santa Catarina, de São Francisco do Sul, que foram cantar na nossa cidade de Matins, não era nem nascida ainda, cantaram lá, e convidaram meu pai, convidaram meu pai, e quando foi o culto da minha mãe, quando foi lá, minha mãe chegou Jesus. Ela chegou Jesus, ele dizia, o povo chegou, não vai voltar, para passar o Espírito Santo, não sei lá. Cheio do Espírito Santo. Meu pai não entendeu, saiu do culto, foi embora, não gostava da igreja, era uma época que, quem era greja, era greja, também quem não era, não era, e não gostava da gente, é quando a água não se misturava com o óleo. Então, não tinha comunhão, né, as trevas com a luz, e meu pai foi para casa, começou a quebrar tudo lá, e as mãos foram levar minha mãe lá, e quando chegou lá, meu pai tinha arrumado a mala, e era o único filho, católico, muito católico mesmo, não, eu vou embora assim, com esses crentes aí, e tal, e pegou a mala e ia embora. Minha mãe começou a passar mal, ficou nervosa, e era na advogada, e minha mãe ficou muito ruim para morrer. Aí meu pai, sozinho no quarto, quer que eu vou chamar os crentes para a gloseira? Essa palavra crente é muito forte para o senhor. Valorize na tua vizinhança, no teu serviço, na faculdade, essa palavra crente, crente. Quer que eu vou chamar os crentes para a gloseira? A mãe falou assim, não, não preciso, se eu morrer, eu estou com Jesus. E você? Aí meu pai, sozinho, na brincada, ele cantava para a gente chorando, e dobrou o joelho na cama da minha mãe, olha a lação dele, nunca orou, Senhor Jesus, Jesus nos crentes. Olha, se tu curar a minha esposa, eu também sou um crente, porque aqui vem agora. E Deus falou assim, não vou pegar essa alma, é agora. Aí Deus cura a minha mãe, meu pai esteve a Jesus, o casal que for cantar lá de São Francisco do Rio Grande do Sul, pensava assim, ah, que aí não só não nasce, não, não casava, não sabia que lá não venda, a irmã Elvira ia nascer os irmãos e anda, para ir lá no Brasil e no mundo, era assim, irmão? Por isso que eu sou feliz, né, Daniel? Aí nós gravamos o presente, quem canta lá? Vamos cantar esse instrumento, um pedacinho, canta a gente com a gente assim, ó. Quando Jesus estendeu a sua mão, isso pode morrer, quando ele estendeu a sua mão, para mim, eu era pobre, perfeito, é isso, é mágara, você quer dizer, eu sei Jesus, quando ele estendeu a sua mão, Isso aí, irmão? Para mim, amém. Aí tem que ver o outro também. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas, estrelas, as santorinhas não vão mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. E a mão está bem. Ó, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. O que eu vi? Vem, alma cansada, espera em Deus, confia só que ele, no seu poder. Irmão, você sabe o valor que tem o ar, o ar, nem todos os recursos humanos poderiam parar. O dinheiro a prata e ouro, no mundo inteiro, é pouco demais. Irmãos, são vinte anos que escolhi na Bíblia. No meu caso, eu estudo é isso, não sei você, eu estudo é isso aqui. Eu gosto é disso, mas tudo bem é agora. Na escola bíblica, eu lecionei em três períodos lá em Minas Gerais, e eu falei sobre louvor. O que é louvor? A palavra louvor tem que dizer, o que é louvor? Elogiar alguém. Você tem que ver quem você está elogiando no teu louvor. Tem ele que está elogiando o namorado, elogiando o namorado, só três merecem elogio. Pai, filho, Espírito Santo. Se não quer elogiar os três, fala no céu, fala do fogo do Espírito Santo, nem posso saber. Aí, nós gravamos os horrores. Aí tem o louvor lá. Eu falei que o melhor horror, irmão, não é o que faz pular, não. É o que faz chorar. Aquele que vai entrando, vai queimando, vai curando, vai mudando o tempo. Isso é um verdadeiro louvor. Eu não me preocupo que eu estou tratando alguém no ponto, alguém no dança, não tem ele aí. Eu fico feliz que eu vou empacar desde o vale, mas é sinal que o louvor está prendido o alto. Não é verdade? Agora tem um que você não conhece, não é verdade? A juventude não conhece. Ah, tem um. Você trata ali? Vamos ver se vocês conhecem. A minha casa, humilde aqui, não é como as outras. Que às vezes eu vi, mas não importa, os anjos ali estão preparando um palácio pra mim. Eu tenho uma casa, humilde aqui, não é como as outras. Tem, 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 tem. Naquela cidade resplandecente, resplandece o louvor da minha pátria. Eu tenho saudade de estar com Jesus, meu Senhor. São índio imortais, irmão. E nós gravamos dois CDs, né? Volume 1, matamos o salário volume 1, matamos o salário volume 2. É uma besta. Amém? Mas o que nos mantém em pé, irmão, não é os louvores, é a palavra. Os louvores não é a palavra, não. Os louvores contêm a palavra. A palavra tá aqui. O salírio imortal. Eu mando uma palavra. Quem é uma palavra aqui? Amo, amo, amo. Vamos a palavra, então. Ficamos em pé, por favor. Os louvores estão em casa, aproveitem. Façam na tua casa um culto com a gente. Estamos aqui em Pissarra, Santa Catarina. Com o pastor Gilmar, Mãe Isabel e todo o ministério da igreja. Vamos ver o que Deus tem pra falar pro louvore. O livro do profeta Ezequiel 37. Ezequiel 37. Já peguei tanto com o pastor Gilmar que eu não posso repetir a mensagem, né? Se eu não me falo, já ouvi esse tempo. Será que não é pecado de pedir, mas, que bem. Senhor, ninguém pega pra repetir essa aí. Pega a mensagem do ano passado. O hino de terra. Aqui é de ontem. Entendeu? Então, tem que buscar na fonte, né, irmão? Buscar na fonte. A fonte é inesgotável. E quando você procura aí, se quer o 37, eu quero falar do nosso material. Nós temos o volume 1, volume 2, compra a ideia já pra quem gosta de cantar, né? O CV. Temos também o CV da Arpa Cristã. São 640 índios da Arpa Cristã. Orquestrado e cantado. É fantástico. Tremendo. Nós temos 25 CVs nossos ali. Fizemos também 5 em ponto de dupla. Inclusive, o Liseu Silva participou de um deles. Todas as duvas do Brasil cantam ali, irmão. Daniel Samuel. Todos, todos, todos. Você conhece o cantor ali. Nós contamos a história deles. Eles cantam 4, 5 minutos cada um. É coisa tremenda. Tá bom? Em ponto de dupla. Trouxemos para as crianças aprenderem a Palavra de Deus. Uma coletânea de desenhos da Bíblia. São 5 horas com desenhos da Bíblia. Apenas 10 reais cada DVD. E trouxemos um pendrive também. Trouxemos pendrive. Se preocupar com a coleção toda, não tem ideia, que vai dar quase 400 reais. Então nós trouxemos um pendrive com toda a coleção nossa. Alguém gosta de um pendrive? Apenas 100 reais. 100. 100 reais de pendrive com toda a coleção. Coisa de antigos, novos, todos ali. Estão ali. Apenas o CD 10 reais, o DVD 10 reais. E o pendrive com toda a coleção, 100 reais. Você pode fazer um... O que pode falar dele? Você que está na mão dele? Tá? Só para mim se falar. Um pix. Um pix. Pode passar cartão também. Se não, não passa cartão de emenda. Não dá certo. Tá bom? Nos ajude, nos abençoe. Nós vivemos dos nossos materiais da oferta que os irmãos nos dão. Tá bom? Vamos à palavra de Deus. 37 de Ezequiel, versículo 4, 5, 6 e 7. Diz assim. Então lhe disse, Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, Eis que farei entrar em vós o Espírito de Deus. E porém mesmo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém vós o Espírito de Deus, e sabereis que eu sou o Senhor. Pronto, o 7. Então, profetizei como se me deu ordem, e ouvi o ruído, enquanto eu profetizava. E eles que se fez o reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Amém? Toma assento, fecha a Bíblia, mas não fecha a boca nem o coração. E aproveita o palavra glória, irmão. Tem gente que fala assim, eu senti o dor. Não, glória não se dá por sentimento. Glória está por gratidão. Amém? Só que nós estamos vivos aqui hoje, irmão, já vai em glória. Quantas pessoas estão lá entubadas, irmão? Entubadas. Entubadas no hospital. Nós estamos aqui, ó. Liga para adorar a esse Deus. Estava lendo esse texto, e disse para Deus, estuda a pissar de novo, que mensagem eu prego lá? E Deus me deu um tema, eu gosto de pregar para o tema, eu quero falar sobre o tema, é tempo de profetizar o impossível. Vamos falar com a gente? Um, dois, três, já vai. É tempo de profetizar o impossível. Só vocês, vá. É tempo de profetizar o impossível. Meus irmãos, isso aqui é tremendo. Profetizar aqui, irmão, é fácil. Então, quem é profeta que eu saio de Deus aqui nos assistindo? Eu quero ver profetizar para os nossos seres. Amém. A Bíblia fala, foi ser enviado e escrevendo assim, ó. A mão do Senhor. A mão de quem? A mão do Senhor me levou em espírito até um vale. Vale é um lugar baixo, lá, se eu olhar a montanha lá em cima, o vale é lá embaixo. A coisa mais triste que tem quando se fala em vale, fala de luta, de problema, de dificuldade, não é? Lá no vale, a Bíblia fala, é isso que Ezequiel disse assim, me levou em espírito, para um vale que está cheio de ossos. Sentíssimos. Imagina. Viva a família que está sendo. Ezequiel se depara com um vale cheio de ossos. Crânio, rádio e os outros ossos, que foi, falou o nome aqui de todos. Cheio de ossos, espalhados. E, Ezequiel dá uma volta ao redor daqueles ossos e Deus perguntou a Ezequiel, fala assim, porventura, poderão esses ossos viverem? Se fosse eu, Deus disse, nossa, depender de mim, vai ficar o ossos. Ainda bem que não depende de mim, nem de você. Depende de mim. Ezequiel disse, irmão, tu é que sabe. Eu não sei, tu sabe. E eu disse, ah, isso é eu que sei fazer. Ezequiel, profetiza. Diz pra eles que eles vão viver. Diz pra eles que vão mandar carne sobre eles. Diz pra eles que vão mandar pele sobre eles. Diz pra eles que vão mandar é mesmo sobre eles. E depois, no final, vão mandar o Espírito sobre eles. Irmão, e naquilo que está sendo, e diz que é o solzinho da eternidade, começa a fazer assim, ossos, os santos. Alguém conta muito. Que Deus só usa quem é doido, irmão. Que dá um gênio verdadeiro pra doido. Que prega na praça, que prega no hospital, que evangeliza nas ruas, na faculdade. É pra doido! Deus não usa tímidos, covarde. É doido! Doido por almas. Doido pelo céu. Doido pelo salvação de almas. Pelo chão. É doido. Quem diz que é doido, porque adianta quem? Os santos. Ouça a voz de Deus! Vem me impere sobre vocês! Vem me encargo sobre vocês! Vem me nervo sobre vocês! Vem me informe do divina sobre vocês! Deus não mandou ele orar. Tem coisa, irmão. Não é que não adianta mais orar. Orar adianta todo dia. Deus tem uma ideia de oração. Mas tem coisa, irmão. Você tem que profetizar. Quando teu filho e tua filha rebelde chegar em casa, madrugada, não briga mais com ele, não. Chega aqui de discurso e não adianta, isso não resolve. Salve de paz. Deixa ele lá no quarto. Quando ele fechar a porta do quarto, se vai na porta. Vem aqui. Levanta a mão. Aplanda pra mim. Levanta a mão na porta do quarto desse Senhor. O meu filho está rebelde. Ou o meu filho está nas drogas. Ou o meu filho está passando. Mas eu profetizo. A falta do meu filho na tua graça. Chegou o meu profetizo. O meu filho pregando. O meu filho tocando. O meu filho cantando. A minha filha no meu cigarro. É o profetizo. Eu fiquei profetizado nesta noite. É tempo de profetizar. O meu filho. Eu lembro quando eu trabalhava numa peixadinha. Ninguém dava nada pra mim. Uma bicicleta, uma mão na reta, enferrujada. Era tudo e gotinha. Na vez de criança na igreja. Nunca perdemos um culto. O pai não deixava a bicicleta. Era eu no cano da minha porta da graça. E nós damos um culto. Não perdíamos um culto. E você só ia pra adorar. Eu estou na peixaria com uma bota. Um guarda-pó sujo de sangue. Uma faca bem amolada pra limpar os peixes. Estou lá na temporada cheia de igreja na peixaria. De repente aparece uma doida. E não era culto, eu disse. Não era culto. Ela entrou na peixaria. E eu até limpando lá. Não sei se é uma cordina. Vitória limpando lá. Ela até gritando. Ei! Só eu entendi. Ele na lavada. Quando eu escutei. Ei! Eu disse. Vou te levantar nesse país. Ano 80. Algo impossível. Vou te levantar nesse país. Cortarás o cego brasileiro do mundo. Dentro de grandes aviões. Impossível. Dois filhos pescadores. Impossível. Não te levantar nesse país de fora. Te prepara. O profetizou e saiu. E o Gê me deu nojo na peixaria. Eu olhei pra bola. Diz. Bota pra você. Não volta mais. Chegou a minha hora. E eu profetizo aqui. Esta noite. A tua hora vai chegar. Eu vim aqui pra finalizar. A tua vitória vai chegar. É Deus. Aleluia. Já não me pegue na direita em peixe. Vim aqui o cabra. Já não tinha mais favor pra mim aqui ou não. Aí o cara me roubeu. Se eu montar pros irmãos da igreja. O irmão tem boite. Não pode contar. Nem pra irmão. Ele não tem uma chamada. E pensa que você é igual ele. Cada um é cada um irmão. E Deus escolhe. E tem minha escolheria. A ótica de Deus é diferente. Eu falei. Não. Deus falou pra ir adaptar. Não existe país. Vamos cortar o céu do Brasil. Do mundo de avião. Viram? O país até anda novo. E tudo na bicicleta. E a gente dilujava. Eu falei. Não foi o deputado que falou. Foi ele. Não foi o senador que falou. Foi ele. E não se deu. Se foi ele. Porque tem muita gente. O senhor não tinha nada. A boca fazer assílio do senhor. E o senhor não tinha nada. A boca da fé. Na internet então. E tem tantas disorciações. E pega a palavra. Dez. Doze. Um profissão. Provisão. Alta júteo. Assim gente. Quem não quer alguém coisa boa? Irmão. Riram. Irmão. Se Deus te prometeu alguma coisa. Estuda. Eu estou sendo profeta aqui hoje. Se Deus te prometeu alguma coisa. Durma. Ronca. E tapa. Vai acontecer. Cada palavra que ele prometeu. Para você. Ei. Eu profetizo aqui. Esta noite. Já que conhece. Eu não brinco. Eu não brinco. Este ano. Será um ano. De fartura. Para igreja. De pissadas. Em Santa Catarina. Se prepare. Para um grande amigamento. Se prepare. Para Deus. Começar. A tua vida financeira. A tua vida espiritual. E começar a salvar. A tua família. Os mais difíceis. Ele vai salvar. Tem que ter. Tem que ter. É um profetizo. Eu estou sentindo Deus aqui. Daqui a ponto. Tem que ter. E no aeroporto. Primeira vez. Não sabia o que era. Naquela época. Só viajava a Rio. Só tinha três empresas. Varene. 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 A Vasco. E a Transpazinha. Só os três. E o pobre não viajava. Não. Nós estamos. Mais difíceis ainda. Mas ele falou. O bravo. O bravo. Chegamos no Corintio. No aeroporto. Afonso Pena. Uma marra. Só um paletone. Só um. Só um sapato. Um paletone. Só uma camisa. Estava com uma fila grande. Eu peito lá. Eu e dali. Eu olhava assim. O que fazer aí. Vamos fazer aqui atrás. Só que. Eu e dali lá. Com a promessa. Meu Deus. Quando entrou no avião. Não apertei o cinto. Não sei chorar. Não diria. Não. Eu e o irmão. Com o dedo. Estão dizendo. Não te levantaram. Esse país. Nós estavamos. A Catalan. Goiás. Foi passando o tempo. Que eu tenho alvisco. Conseguiu. Para cinco anos. Eu estou até aí. Da Rio. nos Estados Unidos, quando nascemos em Nova Iorque, o Espírito de Apolozio, agora existe o segredo para Deus completar a sua chamada, seja humilde, com chevete ou com gabine dupla, seja humilde, seja simples, sabe que quem está na tua vida, quem vai na tua vida é o Espírito Santo, quem manda é Ele, quem comanda é Ele, nós não somos nada, nós somos apenas seres humanos, usados por misericórdia, eu nunca vi Deus usar o salário disciplinado e tiro, começa a terminar rápido, oito vezes já foram nos Estados Unidos, cantando, andamos onze povos lá dentro, cantando e pegando toda noite, porque é o que profitei juntos, e Deus quer ter o Senhor, se prepara, porque coisas grandes vão começar acontecer, se prepara, jovens, se prepara, Deus precisa de vocês que são pregadores, que vivem de pé e pregam o que vivem, e vivem uma vida de oração joelho no chão, mora no pó, é isso que Deus precisa. hoje, hoje estamos aí, vinte e cinco cd, onze dvd, e os irmãos que viziam lá na igreja estão lá na igreja, não jeitiam, não progrediam em nada, às vezes nós vamos ficar para perto, porque aí eles só me pregirem lá, e eles ficam falando, orei muito por esse menino, e eu falo, o Leonardo, nem acredito na chamada, e o Marcinho, nem acredito na tua chamada, acredito em você, Deus também acrediteu na tua chamada, esse aqui é o profete João, então ele ouviu, recolhe isso, o barulho, o ruído, ossos, não, olha a visão dele, ossos voando, voando, voando de lado, voando de lado, voando de lado, e começam a se encaixar um do outro, e chegam olhando, eu penso em vocês que eu falo assim, isso é de milhares, é de milhares, esses ossos todos espalhados, unem todos esses ossos, é o impossível, agora não eram mais ossos, os ossos, eram esqueletos, o maior de esqueletos, em cima do vale, não estavam enterrados, estavam mortos, mas não estavam enterrados, tem crente que não está enterrado, mas está morto, está em cima, mas está morto, está cantando, mas está morto, está pregando, mas está morto, vem é tudo, mas está morto, e a Bíblia fala que Deus não é que os mortos, Deus é que os divinos, viva o glorifico, a Bíblia levanta a mão, viva o exalto, viva a Bíblia, viva o choro, viva o canto, viva o brilho, 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 br O que parece, pastor, lá em casa não está fácil. Lá, conselho não resolve, coração não está resolvendo, mas quando mais hora, mais a coisa piora, que é mesmo assim. Mas Deus me trouxe uma coisa curta, era para ser amanhã, pela genitude, uma culpa de hoje. Porque Deus queria que você viesse aqui, e que nós estivéssemos aqui. Eu quero lançar uma mensagem profética aqui, levanta a mão comigo, só quem acredita, eu não acredito, não levanta a mão, porra, fecha os olhos. Eu estou profetizando, mais que esse dia, se Deus não cumprir, pode me chamar de profeta de barro. Esse ano, Deus vai começar a mexer na tua família. Vai salvar por amor, vai salvar pela broma que vai salvar, vai. Deus vai começar a fazer o verbo, isso lá dentro da tua família, aquilo que parece impossível. Deus vai começar a atirar e vai começar a salvar. Eu creio, quem tem, levanta a mão e abra a todos, eu creio. Esse ano está, pastor de lá, um ano de salvação de filhos de creio. E estão ambos desviados do parácio de princípio. Deus me deu o Senhor, pelo profeta. Para dizer que é tempo de profetizar o princípio. O que me chama de salvação, também, irmãos, é que em 2ª 3, capítulo 3, versículo 16, 17, seguido, fala assim, ó, morreu o rei a carne, o rei de Israel, esposo de Jezabel, lembra dela, né? E a Bíblia fala que, então, reinou no seu lugar o seu filho, Jorão. Jorão reinou, estava reinando em Israel, e a Bíblia fala que o rei Neza, o rei dos Moabitas, pagava, tem poucos ao rei Acabe, e 100 mil lamas de carneiros, 100 mil lamas de cordeiros, e quando Acabe morreu, eles acabaram no compromisso. Aí, Jorão, filho de Acabe, não, você tem que pagar para mim também. Eu sou filho do rei Acabe, e a promessa, e foi falado para o meu pai, você tem que cumprir. Aí, o rei disse, não, eu não vou cumprir nada. Meu compromisso é para o teu pai. Aí, Jorão ficou bravo, ficou sagrado, reuniu o rei Acabe, rei de Judá, reuniu o rei de Espírito, o rei de Edom. Ele disse, olha, o rei Neza não quer pagar mais imposto para nós, nós vamos sofrer, o rei Acabe, vamos guerrear contra ele. E o Josafato falou, o Josafato era crente, mas se mentir, quase crente, e o rei quase morreu. Não, não se metam na bíblia dos outros, tem que só ter uma chocada. Tem gente que morre, porque se metam na bíblia dos outros, tem que morrer e morrer. E o Josafato quase morreu algumas vezes, porque se meteu, e sempre o rei Acabe, né? Aí, a Bíblia disse assim, e o Josafato falou, ah, meus cavalos, meus cavalos, meus cavalos, são os cavalos e tal, reuniu três exércitos fortes, e foram guerrear contra os correntes do abíblio, beleza? Rodeava a cidade um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias. No sétimo dia, irmão, faltou água para os animais, para os galos e para os soldados. Não tinha água. Ninguém vivia sem água. Querem você sentir sede, quando falta água na cidade. Dá uma sede, treinando, ou quando você está jejuando. Quer valorizar água, e quando você está na consagração, vou te ver. Você vai para a torneira, você está sendo Coca-Cola gelada. Então, você esquece, você esquece, vai ter um bolinho, e fala, meu Deus, estamos jejuando. E a sede é terrível. Aí, os três, e eu falo, ah, não, eu peço os meus aqui, para nos entregar as três, e eles colocam em mesa. Aí, Josafá, que era a creme, ele falou, escuta, não tem nenhum profeta do Senhor aqui, não. Ainda tem profeta do Senhor. Que coisinha isso aqui. Quando eu falo profeta, o maior profeta é que tem caráter. O maior alto tem os da mãe, a perda de companheira. Até veio com Deus. Um dia, eu estou pegando a cidade, e eu saio lá para o perizão. E eu pego, pedi um ponto, pedi um ponto, pedi um ponto, para todo mundo, para os outros. Eu fiquei só olhando. Ele perizão, e eu pergando e perizão. Põe o culto, e ele falou, passou hoje, né? Será que eu estou certo? Não, não está errado, irmão. Está errado. Eu estou pegando aqui, a profecia, já sai de mim aqui. Eu estou pegando, a verdade, a profecia. Ele falou, se eu me entregar, é que eu me diz. Agora, não, deixa eu pregar, por favor. Eu orei, jejuei, consaguei para estar aqui, e eu tratarei com o culto, irmão. Tem profeta que atrapalha o culto, que é melhor fazer. Aí é difícil, mas agora tem profeta do Senhor. Por isso que eu venho, acabe com o nosso, como o que, Josafá falou assim, não tem profeta do Senhor aí? Quer dizer, não queria profeta de Acabo, não queria profeta do rei, não queria profeta do Senhor. Aí, um falou assim, não, olha, tem aí o Eliseu, vindo de Sabate, ele colocava água, para, para Elias, aí o, o que eu já falo, é, a palavra do Senhor, está com ele. O que eu já falo isso aqui? Tem morada? Glória a Deus. Vamos lá então. Aí os três, os três reis, o rei, João, o rei, Josafá, e o rei de Adolfo, os três lá. Quando chegaram na tenda de Eliseu, quando Eliseu olhou, fica aqui a cara, e com ele, na boca, que profeta não tem medo. É verdade. O que você quer fazer aqui? O rei. Por que você não vai procurar os profetas do teu pai e da tua mãe? O profeta de Deus não fala de nada, sem medo, quando perdeu o pescoço, irmão. Quando perdeu a cabeça, viu? A gente já perdeu, mas lá no céu vai estar no corpo, no olho todo, no cabeça, na mão e tudo. Vai para o Deus, profeta do teu pai e da tua mãe? Direto, mas é aqui. Não, Deus nos gosta aqui, vamos entregar para o rei mesmo. Mas o rei jornal, o que você quer aprender? Eu só vou te atender, porque Josafá é crente. Se tu tivesse em Josafá, eu não ia nem olhar na tua cara, eu estou pegando o bíblio. Se você não tivesse em Josafá, eu não ia te atender, nem olhar na tua cara. Sabe o que eu gosto de entender, Eliseu? Eliseu só profetizar com fundo musical. Já viu? É. Por que? Por que Marpias? Por que não fez isso? Não traz Marpias daí. Um tangedor, que tangipei uma harpa. Trouxeram o tangedor, ele começou a tocar. Funda musical. Começou a beijar a harpa. A minha prescrição, se não fez sobre ele. Ele, por que desculpa, impossível. Ele olhou e disse, fazei, Deus te acer, fazei desse vale muitas covas. Algo impossível. E eu faço impossível aí, eu vou te chamar. Não vai chover. Não vai ventar. E nem prodejar. mas esse vale vai se encher de tanta água. Vai ter água de sobra. Algo impossível. Amém. Um olhou pro outro e foi embora. Falaram, pois é, eu peço o seu lado, eu falo assim, ah, não. Alô, eu tô cansado, eu sei nada. Nesse deserto, fazendo buraquinho, nem brigava com água. Ainda não vai chover da onde que vem água. Não sei da onde que vai vir a tua bênção. Mas tu vai vir a minha água. Não deixe esse creme desanimado, entourado, dizer que não vai acontecer. Eu tô profetizando. Vai acontecer. Acredite. Eu não vim piscar, nos passear. Não, eu não lembro de estar aqui. A minha família me conhece e Deus também. Amém. 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 Um falou assim, eu vou fazer um buraco. E por quê? Não. Amém. O outro falou assim, eu vou fazer bem, fome porque o profeta Ezeu nunca profetizou pra não se cumprir. Eu conheço Ezeu. Ezeu, gente, quando fala, Deus assina em baixo, acontece. Vou fazer bem fundo, cara, não vai vir. Aí, rapaz, não vai chover, não interessa, Deus, por Deus que falou. Amém, irmão, se Deus falou, você pode plantar tomada em uma salva. Que vai ser. Glória. 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 Mesmo na palmbria, devendo debe also, memória, Um fez um buraco bem arro, outro bem largo, outro bem fundo. Então, vai ir pra mim fazer. Aí depois da minha vem, irmão. Bebe. A minha voz, como foi de manhã? Porque o choro muda o meu entno. A alegria é cancelar manhã. Tua manhã está chegando, se, prepara. Isso tudo foi plantado só pra quê? Para alimentar a tua fé O que é fé, pastor? Fé é você acreditar no invisível Para receber o impossível Sabe o que é fé? Eu não tenho, mas eu creio Eu não posso, mas eu creio Isso é fé Eu não estou vivo, mas eu creio A Bíblia fala que eu recebo pela manhã Não choveu Não ventou Não trovejou Mas a Bíblia fala que de manhã A água que Deus falou Que o profeta começou a chorar Porque nosso Deus Ele é um Deus de gota a gota A gota na Bíblia é derramado A Bíblia vai mandar para a tua família Para a tua casa Para a tua imprensa Para ser bênção derramada O que Deus vai mandar para a igreja E não te saras É bênção derramada Se acudida Creia, creia E é esse ano ainda Nós estamos em agosto Agosto Setembro Outro Novembro Cinco meses Eu recebo essa palavra Recebo? Cinco meses De mais de Deus Deus vai fazer coisas Também De todo esse tempo De crente Que você tem Não aconteceu Ele vai fazer cinco meses O que parece Algo Inacreditável Crenha Crenha Na sua casa Na sua imprensa Na sua família Eu creio Eu estou sentindo Tensa Eu estou Para que a gente É impossível Levantar no comigo Sinta a Deus Sinta a Deus Abre a tua boca Fala aí Depois Diga a Deus Eu creio Não isso é fácil Mas eu creio Diga, diga, diga Eu não quero Eu não entendo Quando fechada Mesmo atrás da máscara Abre a tua boca Fala alguma coisa Para Deus Está difícil Mas é por pouco tempo Não está fácil Mas é por pouco tempo Eu é um profetismo Abre a sua vida Abre a sua vida Abre a sua vida Não perdoa Não trovejou Mas a água chegou Não vai ventar Não vai trovejar Não vai chover Mas a bênção Vai chegar na túmula Glória a Deus Pela manhã No caminho de novo Começou a chegar E começou a carregar tudo Começou a encher Que pena Azar de quem me acreditou No profeta Azar de quem me acreditou No que eu estou acreditando Aqui Eu não sou em Liseu Eu sou você Carlos Mas o mesmo Deus em Liseu É o que está me acreditando Aqui esta noite Se você não acreditou Nesse verdade Um fez um buraco pequeno Um balde encher Outro fez fundo Outro fez bem fundo E foi encher E foi encher E foi encher E foi transbordado Ele fez fundo em água E foi encher Não era mais um buraco Era um açude Já era um poço O buraco encheu Encheu Todos os buracos Que eles fizeram É Deus Aleluia Oh que coisa Ainda Não é só em pela manhã Tudo pela manhã Deus fez Deus fez Que o sol O reflete do sol Atingia a água Que Deus mudou Como se o reflete do sol A água ficou vermelha Bem vermelha Deus fez isso Não precisou de lutar Deus voltou por eles Essa terra Essa terra Não vai ser Precisa Para fazer uma chuta Quietinha Sabe Eu não queria Não queria nada Mas levanta Tu tá aqui Porque Deus Drogou Você Quando eles A tirar Quando vai ter uma Foi Você vai chegar aqui Vai ir para outro lugar Nem outro Para cá Mas tem o tempo Tem o tempo Quem gostar Gostou Quem não gostar Não gostou Mas não nasceu Você tá casado no mundo De vez para mais Hoje a primeira A primeira A primeira A primeira A primeira O sol O sol Abriu na água Ficou vermelho Igual sangue O rei Mes A grande Noapítico O sergé Levantou Olharam Para o barulho Olharam Para a água É sangue Isso aqui É sangue O rei Os três Eles se mataram Os três Os três Mataram um no outro Olha o sangue aí Vamos lá Quando chegaram lá Foram derrotados Porque Deus Fez Aquela Maravilha Algo impensível O sangue Profeta de Deus Eu vou dizer a vocês É que existe profeta Só um pouco É a meia dúvida Dois Três Mas ainda tem Eu conheço Gente Não Não sabe cantar Não sabe pregar Tem várias Nenhuela Tipo A gente Não sabe pregar Não sabe pregar Eu amo Ele tem uma comunidade Que a Deus nós não temos Ele tem Ainda tem profeta Ainda tem graças a Deus Ainda tem profeta No primeiro lugar de Deus Nessa terra de Deus O que você quer ver Esta noite O que você vem buscar Esta noite Eu termino agora minha mensagem Esta foi o que Deus mandou Pegar ponto para voltar de novo Fala aí Você gosta de Jesus no desafio Não foi o desafio O corpo do Jesus Não, ele se convidou Hoje me convém Para usar a tua casa Me pôneram no feijão Porque eu vou tomar jantar também Jesus se convidou Deus trouxe você Você aqui vai falar Não consigo Vai, vem para mim, por favor Só a minha parte Desculpe o que eu vou dizer Não te preocupe Alguém está aqui preocupado Mas Deus já falou comigo Na condicionada Então foi Deus Que quando Deus fala Pode demorar 20 anos 30, 30 Chega esperando Você não vai morrer Deus vai cumprir Eu estou profetizando Um dia você vai olhar Quem está assim Meu filho Você vai ter orgulho Do teu filho ainda Hoje você chora De tristeza Eu profetizo Amanhã tu vai chorar De alegria Você já vai olhar Com o juventude Daquela moça É minha filha Deus resgatou Todas drogas Resgatou Toda por de prisão Resgatou Todo mundo de pecado Está aí E você só vai dar glória Esperando o levantamento Da igreja Quem crê Abre a boca E dá um glória Diga em pé Diga em pé Por favor Ajuda o profeta E na sua música De cava Meu irmão Aleluia Amém 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 E daí que eu sei que vai cantar aqui Ai, que mexe minha filha Ai, que louca Aqui no casa Ai, que mexe minha filha Ah, Deus está orando aí Só que eu creio que eu sei que eu sei que eu E daqui minha filha doce É esse ano Não duvida que a vitória perdida Sou eu que falo E não diga as promessas que eu fiz a você Não dê ouvidos aos outros Eu falei como você ouça Nenhuma promessa que eu prometi Fai a rei Eu sou Deus Falei no passado Falei no presente Eu me mando a minha promessa Assim que a justiça Levante a mão da glória Há um prensa aqui grande Há um prensa aqui Eu não sei você, eu estou seguindo o dedo aqui Irmãos Tem gente, pastor Gilmar Não acredita nas vistas Nós que nascemos na igreja A gente não vai viver Isso é alemão Isso é o que é grande Que é uma coisa mais linda Grande chorar em inglês Isso precisa voltar, irmão Isso precisa voltar Eles não precisam de criança Eles precisam de um culto de criança Que bom, pastor Gilmar Essa sua ideia é de um avivamento É puto de avivamento Então, você está orando Eu quero perguntar Será que temos alguém aqui Esta noite Está parado Afastado Alguma coisa de Deus esqueceu E Deus me tira lá de Matinhos hoje Para mim é que é bizarro Olha que Deus faz só por causa de você Muda o culto que era para amanhã Faz hoje Era domingo Faz sábado Só para mim você Amanhã você não podia ir Hoje você não podia ir Não vou mudar para mim Deus não parece assim, irmão E você precisa voltar para Jesus agora Volte para Jesus Deus vai mudar o teu cativeiro Vou te dar dois minutos Então, você vem à frente Dois Alguém fala Pastor, não tem ninguém Pera aí Mas se vai rir Não sei Não sei Eu que convenço Eu apenas faço um convite E fala o que Deus Não vou falar É hora de você voltar Para Jesus Vem Se vem perto Aleluia Você está voltando, filho? Aleluia Eu não sei você Para mim já valeu Eu sei o que a Deus tem uma alma Eu sei Eu tenho chorado, irmão Deus é minha testemunha O Espírito Santo é minha testemunha Eu tenho chorado Deus Me dá alma Senão é um ouro Não adianta cantar, pregar E não tem uma alma Às vezes tem um grau Um congresso grande Às vezes não conhece a gente Como pregador Se não não cantou Eles vão cantar Pregador, pregador, pregador Prega, gringo Escafone, gira Coisa linda Duas horas, pregão Não faz a pena Nem uma alma É melhor falar três palavras Errada na gelada No sangue e alma Isso é por causa Não sei para você Para mim já viu Um congresso Para que sem almas É pregulismo Cabeça de uma pessoa Ô moça, moça Está na hora De você voltar Para a outra vez Deus está sentindo Falta na tua voz E você está aqui Não sei aonde Sai do teu lugar Pelo amor de Deus É hora de você voltar Um minuto Para me encerrar Sai do teu lugar Correndo Porque o seu regresso É coisa urgente Volta Começa tudo outra vez Enquanto a vida Há esperança A igreja orgânica Está de guerra agora Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Convença Espírito Santo Irmão Irmão Se você conhece alguém Que está afastado da igreja Não precisa forçar Não force Ninguém é uma pegada Vem à frente Para agradar o pregador Não, não, não Se você conhece alguém Do seu lado Pergunte Se não quer voltar Eu te ajudo Só um pouquinho Irmão Tem gente aqui dentro É gelado Amarrado Acolhentado Aí não tem força Nem para se mover Aí o creme chega Pega Mas vamos lá Eu te levo Eu te ajudo As correntes São quebradas Tem mais alguém Para voltar para Jesus Sai do seu lugar Agora eu quero lá Não volte para casa Sim Eu quero Profeirizar algo Na tua vida Esta noite Que vai mudar A tua história Para sempre Tem mais alguém Para Jesus Que está afastado Que é mortado Vem à frente A igreja orando Eu vim aqui Atrás de almas Faço convite aqui também Se alguém tiver em casa Nos assistindo Tem muita gente Tem Está afastado É a hora Que você voltar Se eu for Tomar meu joelho Aonde você tiver Estou voltando Fale aqui Fale Estou voltando Estou voltando Estou voltando Quantos anos É que nós temos aqui A internet Usada por primo É tremenda Use a internet Por primo Use por mal Almas Duas pessoas Não tem mais alguém Almoça Pela mão de testos Tua é piada Tudo Vem ao grande Em Deus Você Começa tudo Outra vez Ah mas eu não consigo Você é amador Aqui na força Aleluia Canta no banheiro Canta no prato Canta na bicicleta Canta no carro Aleluia 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 Última vez Eu tenho ouvido Tem mais alguém Eu vou morrer agora Vem Deus quer mudar Tua vida Tua história Eu repito Enquanto a vida A esperança Eu não tenho pressa Como estou ganhando almas Eu não Eu nasci Para ganhar almas Eu canto Para ganhar almas Eu pego Para ganhar almas Vem correndo Estou esperando Mais alguém Vem morar Pega na mão Da tua esposa E vem Pega na mão Da tua esposa E fala Meu bem Vamos Deus quer mudar Nossa história Pega na mão Dele Vem correndo Eu estou esperando Você Pega na mão Dele Diz Hoje Não dá Para esperar Mais Hoje Tem mais alguém Eu faço um segundo Pedro Pastor Alguém diz Pastor Eu preciso De Deus Fazer algo impossível Na minha casa Eu preciso De um milagre Que parece Impacível Eu sei que não dá Para aglomerar Aqui por causa Da padrinha Se você acredita Na boca Desse profeta Que não é Nada mais Nada menos Do que um cérebro Sendo usado Aqui esta noite Levanta a mão Só que não precisa Um grande milagre Agora você vai Poder ter Para Deus Quando a milagre Aconteceu Você vai contar Aqui Pode acontecer Agora Eu já vim A escura Pessoas Na hora Cego Super Muto Eu já vi Você vai fazer Tanta coisa Agora Mas estava Pregando Fecha os olhos Eu já Profei dizer Que Esse ano Eu vou Descer Eu vou De milagre Para toda Saia daqui Consciente O diabo Vai dizendo Ah Já ouvi tantas vezes Isso Não tem o que No diabo Ele é o que Ele quer tirar A tua paz A tua comunhão A tua bênção Diga pro diabo O diabo Você não tira mais A minha bênção Não Eu não abro mão Da minha vitória Eu não abro mão Fecha os olhos Meu Deus Senhor Pai Estou na tua presença Tu me conhece A minha vida Senhor A minha história Os momentos Que ficam Eu e tudo Sozinho Na minha sábado De oração De oração De oração Chorando E eu gritando E tu me ouvindo E as vezes Só me ouve Não fala nada Mas não precisa Sofrer nada Só me ouvindo E já está bom Sabe que Vemos a pisar Que o Senhor Não tinha nada Agendado Mas o Senhor Agendou Para nós estarmos aqui Essa igreja É lotada Senhor Até o sábado Frio Andemia Nos que o nosso Tão povo Amém E eu preguei a palavra Que colocou na minha alma No meu coração Uma palavra Tão simples Para que o Evangelho Siga Tu é simples O teu povo É simples Aqui está Senhor Três pessoas Voltando A nossa Consigual Contigo Perdoa Seus pecados Escreve Seus nomes No livro Da vida Abraça Os como Filho Outra vez Ajuda Pessoas Pessoas Que estão em casa Me assistindo Ainda Senhor Já vem Estão Voltando Senhor Perdoa Também Abençoa Senhor Hoje Dessa igreja Sua família Ministério Dessa igreja Dessa igreja Que é tua noiva Prospera Senhor E mesmo Em pandemia Senhor Mesmo A gasolina Tão Caro Mesmo Senhor Tudo Subindo Não importa O Senhor Vai cuidar De nós Como sempre Cuidou E prosperar Ainda É assim Que o Senhor Valdor Fará Aqui esta noite Eu estou Consciente Senhor Que eu falei A tua palavra Peço Pessoas Que eu preciso Do milagre Senhor Que levantaram a mão Que parece algo impossível Entra com providência Senhora Entra naquela casa Entra nesse casamento Entra Senhor Nessa empresa Que parece que vai falir Entra Abre as portas Abre as torrentes As correntes do céu Seu irmão Da chuva Seu irmão Em nome de Jesus